Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A mensagem das cartas destaca a importância de encontrar alegria em servir aos outros e de se desligar da pressão de encontrar um propósito específico. Ao adotar a mentalidade de eu sirvo alegria, você aliviará o fardo e permitirá que seu propósito sirva ao seu bem-estar. Hoje, evite forçar resultados e permita-se fluir com o universo. A leitura sugere que a vida não precisa ser difícil. O cuidado e a energia que você coloca em suas criações podem ser inspiradores e emocionantes, em vez de pesados e forçados. O segredo é ficar em sintonia com a fluidez do universo e permitir que a abundância venha naturalmente. Neste momento, é crucial reconhecer qualquer energia fora de foco em sua vida e fazer uma mudança interna. Se você se sente desconectado do seu eu autêntico, é hora de se afastar de situações nas quais você se sente impotente. Recupere o seu poder sagitariano e reconecte-se consigo mesmo por meio de práticas como meditação e atividades criativas. Lembre-se de que sua vida é uma experiência e você deve abraçar a exploração. Não se sinta obrigado a controlar todos os aspectos, em vez disso, permita que as experiências da vida o guiem. Ao ficar em sintonia com sua alma, você encontrará respostas e clareza em tempos de incerteza. Conheça o seu público enquanto a lua de câncer enfrenta os nodos do destino, querido arqueiro, evitando conflitos enquanto observa egos inflados. Mantenha-se concentrado em suas listas de tarefas para o dia em que Luna mandar um beijo para Júpiter, encontrando poder no trabalho e mantendo-se ocupado. Você sentirá mudanças internas à medida que as horas continuam a se desenrolar e as estrelas lhe pedem para abraçar a transformação. Use essa energia para eliminar qualquer tensão ou estresse que você não precise carregar, nutrindo-se no processo. Um ambiente surreal e de apoio preenche sua casa mais tarde esta noite, quando Netuno se agita. Você precisa retomar o controle de sua vida. É hora de parar de se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando e dizendo. Em vez disso, é necessário um período de autoanálise para que você possa compreender melhor suas próprias necessidades e desejos e chegar a uma conclusão objetiva. No entanto, tome cuidado para que sua decisão não prejudique alguém que depende emocionalmente de você. Gerencie seus níveis de estresse hoje, enquanto a lua em câncer, sua espinhosa e possessiva oitava casa, forma um ângulo complicado indutor de tensão em relação aos planetas pessoais Mercúrio, Vênus e Marte, que estão amontoados em sua frenética terceira casa. Embora você possa viver sem o drama, você também pode se sentir completamente dominado por suas emoções, preso em um ciclo reativo difícil de quebrar. Talvez um parceiro tenha despertado seu problema ou ferida mais profunda. Ou talvez você se sinta dividido entre contar as coisas como as coisas são e ser sensível aos sentimentos de uma pessoa querida. Não saia lançando insultos, Archer. Cuidado com seu temperamento e faça o possível para não levar as coisas tão para o lado pessoal hoje. Os trânsitos de hoje ajudam a suavizar suas interações por meio de conversas ou de objetivos e ideais compartilhados, querido Sagitário. Você pode se conectar, colaborar ou cooperar com satisfação, e apresentar suas ideias pode ser uma boa solução. Você pode ter vários interesses ou projetos que o entusiasmam e motivam, e é um ótimo momento para apreciá-los e aproveitá-los. Você é generoso com seu tempo e compreensão, ajudando a impulsionar seus relacionamentos. Você tem uma apresentação confiante e suas comunicações são bem recebidas. Mesmo pequenos gestos feitos agora podem ter um impacto incrível. Você pode aproveitar a motivação para fazer algo positivo e de apoio, especialmente relacionado à harmonia ou estrutura doméstica. Hoje é bom para dar passos medidos em direção a uma meta, em vez de tentar avançar. Resumindo, Sagitário. Hoje é um dia para liberar a obsessão, abraçar a alegria e permitir que a vida flua. Recupere a sua autenticidade. Conecte-se com a sua essência através da meditação e de atividades criativas, e lembre-se de que o universo o apoia na sua busca por abundância e autenticidade. Tenha um dia cheio de brilho e magia. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Conexão poderosa. Rei de Rafael. Dois de Rafael as cartas sugerem uma conexão significativa com alguém, possivelmente do elemento terra, como virgem, touro ou capricórnio. Esta relação apresenta-se como uma oportunidade de reconciliação ou de fortalecimento dos laços existentes. Seja no âmbito profissional ou pessoal, essa conexão tem o potencial de trazer estabilidade e harmonia à sua vida. Pés na terra. Rei de Rafael apesar de ser um sagitariano cheio de fogo e ambição, o Rei de Rafael aconselha você a manter os pés no chão no trabalho e nas questões econômicas. Confie na sua capacidade de cumprir metas, mas também seja pragmático. Este é o momento de tomar decisões informadas e maximizar as oportunidades que surgem. Magia na criação. O mágico. Dois de Rafael é a energia do mágico e do dois de Rafael destaca a capacidade de dar vida aos seus desejos e projetos. Hoje é um bom momento para começar algo pelo qual você é profundamente apaixonado. A magia está presente quando você se entrega ao que ama. Essa combinação promete sucesso e conquistas que vão te encher de satisfação. Colaboração e apoio. Três de Ariel. A carta Três de Ariel revela um período de desenvolvimento individual e crescimento em sua carreira. Você não está sozinho. Você conta com a colaboração das pessoas ao seu redor. Dedique-se ao que você mais gosta e veja como o seu ambiente contribui para o seu sucesso. A harmonia no lar também desempenha um papel importante. Final feliz. O mundo à carta do mundo indica um começo e um fim, mas ambos com um toque de felicidade e realização. Complite um ciclo com sucesso e comemore suas conquistas. A orientação divina está presente nesta jornada. Este ciclo lhe dá uma sensação de conclusão positiva, preparando-o para novos horizontes. Resumindo, Sagitário, hoje é um dia especial, cheio de oportunidades e energias positivas. Aproveite a conexão significativa que se apresenta, mantenha um equilíbrio entre suas ambições e a realidade e mergulhe na magia da criação. A colaboração e o apoio o envolvem, levando-o a um final feliz e satisfatório. Que a magia de hoje o guie para o sucesso e a realização. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você pode investir em suas atividades? Sagitário Reflita sobre o que pode acontecer quando a lua em câncer forma a quadratura com o nodo sul em Libra e o nodo norte em Ares. Os quadrados nodais podem estar inicialmente tensos, pois você pode se sentir inseguro sobre um empreendimento potencial. O que um empreendimento pode envolver mentalmente, emocionalmente, financeiramente e muito mais estará em sua mente. Mesmo que inicialmente pareça muito, você ainda pode sentir que investir em uma nova atividade valerá a pena para seu avanço profissional e financeiro. Este é o momento de nova direção para você e você está em uma posição forte para começar de novo, então prepare-se para grandes mudanças. Quanto mais você se concentrar em novos esquemas e novos planos, mais fortuna o encontrará. Agora é a hora de sair da sua zona de conforto. Certifique-se de que sua rotina diária também funcione para você, pois isso tem um efeito poderoso em sua capacidade de refletir e considerar. Quanto mais sua rotina funcionar para você, mais você poderá tomar decisões com maior facilidade e clareza. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de fevereiro são 11, 5, 7, 48, 39, 28. Amor diário A cada momento que passa, você perde mais um segundo do seu momento mágico, sagitário. Não deixe outro passar sem usá-lo conscientemente. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão todos apoiando você para lhe dar o apoio cósmico de que você precisa. Com cada um estando em movimento direto, isso significa que eles podem direcionar todo o seu poder para a manifestação de suas verdadeiras motivações, vontades e desejos. Abra sua lista de metas e comece a criar benchmarks que você possa atingir. Elimine-os do seu planejador, um de cada vez. A Lua está em câncer em sua oitava casa de parceria hoje, porém também está em trígono com Saturno em sua terceira casa de comunicação. Isso enfatiza a necessidade de ter linhas de comunicação honestas, abertas e claras com seu parceiro, a fim de vivenciar a proximidade e estabelecer uma conexão forte e duradoura. Como você expressa seus sentimentos e pensamentos em suas parcerias íntimas? Você acha fácil compartilhar essas coisas ou tende a guardá-las para si mesmo? Hoje é um ótimo momento para refletir sobre essas questões e trabalhar para praticar mais transparência e clareza na forma como você se comunica com seu parceiro, pois isso pode ser o fator determinante para o sucesso ou não de um relacionamento. No trabalho Você gastou um pouco mais do que está acostumado nos últimos dias. Hoje, um clima de cautela recairá sobre você. Você irá restringir seu orçamento e enfatizar a economia, uma mudança marcante na abordagem dos últimos dias. No entanto, você precisa trabalhar ativamente para se livrar do medo infundado de que todo o seu dinheiro acabe. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em câncer e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. O ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. A lua também está em trígono com Saturno em sua terceira casa, destacando a importância de ser habilidoso em suas habilidades de comunicação, pois isso ajuda a determinar a natureza de seus relacionamentos. Saúde Pense em nutrir sua mente e não seu corpo. Você se mantém em forma fisicamente. O que fica em segundo plano é a sua mente que se esforça demais. Relaxar Inscreva-se em alguma atividade recreativa que servirá de alimento para o seu cérebro. Dedique 15 minutos do seu tempo para você mesmo. Concentre-se e medite. Dê uma direção ao seu processo de pensamento que, de outra forma, seguiria em direções variadas. Você está com um clima criativo esta semana, sagitário, e deve deixar essa criatividade fluir livremente. Use esse tempo para se expressar por meio da escrita, da música ou da arte. Carregue ou use cornalina para ajudar a amplificar sua energia criativa. Comer alimentos ricos em ferro, como espinafre e lentilha, ajudará você a se sentir mais fundamentado e equilibrado. Lembre-se de fazer pausas e descansar quando necessário. Família e amigos É provável que surjam complicações agora em seus relacionamentos românticos. Você deve controlar seu temperamento com firmeza, porque ficar com raiva ou chateado não produzirá nenhum resultado frutífero. Você também precisa identificar o amor e o carinho que sente por seu parceiro, que ficou enterrado sob uma montanha de estresse. Manter um bom equilíbrio entre o respeito próprio e o compromisso com o parceiro torna-se muito importante agora. Há muita coisa acontecendo no céu hoje, mas é provável que você pense em quase tudo, menos no amor. Assim que o dia começa, o sol primordial irrompe em peixes para um passeio de um mês pela sua quarta casa do lar e da família, portanto, nas próximas quatro semanas, sua atenção estará mais focada em seus problemas emocionais do que nos físicos. Isso não significa que você não terá absolutamente nenhuma chance de conseguir, mas talvez precise trabalhar um pouco mais do que o normal para manifestar seus desejos. Por outro lado, você pode usar esse tempo para transformar o Chase Saga em um covil de sedução muito atraente, então aproveite esse tempo para ter certeza de que sua casa é o tipo de lugar para o qual você deseja trazer as pessoas de volta. Por isso, se você estiver balançando a cabeça com essa ideia, descubra uma maneira de transformá-la em um aceno de cabeça. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado Ares Com sorte touro Sua cor da sorte hoje Luz vermelha Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!